Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje, sexta-feira, dia 31 de março, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Prefeitura e Governo do Estado decretam ponto facultativo na próxima quinta-feira. O presidente do CIN de Varejo fala como será o funcionamento do comércio em virtude do feriado da próxima semana. Laqueadura deve ser permitida sem autorização do parceiro. Projeto Doutor Mais Palhaço leva alegria na área de pediatria dos hospitais. Alunos ganham prêmio na maior feira de ciências do Brasil. A Câmara Municipal vai realizar audiência pública sobre crianças com deficiências na primeira infância. Em nossos estúdios, vamos receber o presidente do Legislativo, Cassiano Maia, que vai falar sobre este evento e também da visita que ele fez a vários ministérios em Brasília, acompanhado do prefeito Ângelo Guerreiro. 6h36, vamos agora com o destaque do Albert Silva. Albert, seu destaque para esta sexta-feira, último dia de março. Bom dia para você. Oi Ana, bom dia para você, bom dia para toda a nossa audiência. Nas ocorrências policiais, nós vamos falar que a polícia conseguiu recapturar dois foragidos da justiça. Daqui a pouquinho, a gente conta detalhes dessas ocorrências. Tá certo, Albert. Vamos agora com o destaque da Beatriz Benedetti. Bom dia, Bia. Bom dia, Ana. Bom dia a todos que acompanham a RCN Notícias. Vocês lembram dos estudantes que fizeram um projeto com o martelo do Thor? Pois é, eles foram premiados na FEBRASSE. Não sai daí que eu volto com mais informações. Tá certo, Bia. Quem chega agora com o seu destaque é o Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Nós estamos vivendo um cenário de epidemia da dengue aqui em Três Lagoas com mais de mil casos. Diante disso, o comitê se reuniu novamente para definir estratégias de combate ao mosquito Aedes aegypti. Daqui a pouco, todos os detalhes. Combinários, a Elja, já toda a nossa equipe, nossos repórteres participando e trazendo informações no RCN Notícias desta sexta-feira. Agora são 6h37 e nós vamos conferir agora a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta sexta-feira, último dia do mês de março, aqui para Três Lagoas e toda a região. Nesta sexta-feira, a previsão é de sol e aumento de nuvens ao longo do dia e à noite terá pancadas de chuva. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 25 graus e a máxima de 35 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 25 graus e a máxima de 35 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 24 graus e a máxima de 35 graus. Em Inocência, a mínima é de 23 graus e a máxima de 33 graus. Em Água Clara, a mínima é de 23 graus e a máxima de 34 graus. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de sexta-feira? Bom dia, bom dia para você. É, Ana, está quente. Está quente? Quentíssimo. Verdade, 24 graus e a temperatura nesse momento aqui em Três Lagoas, 89% de umidade relativa do ar. E eu acho que o verão já foi, né? Mas nós temos um outono com cara de verão, bem verão. Pelo menos o início dele está assim, viu, Antônio Luiz? É verdade, é verdade. O último dia do mês e olha só, caramba, que temperatura. Vamos abrir a janela aqui para ver o céu de Três Lagoas no cartão, um dos cartões postais aqui de Três Lagoas, nossa Lagoa Maior. E poucas nuvens, hein, Ana? Isso quer dizer que o sol vai reinar absoluto também no dia de hoje. É, exatamente. Tem possibilidade de pancadas de chuva, viu, Antônio Luiz? Que é, na verdade, comum para esta época do ano, calorão, pancadas de chuva. Então, a sexta-feira, ela é de previsão de tempo com sol, temperaturas elevadas, mas com possibilidade de pancadas de chuvas isoladas em diferentes regiões do estado. Esse cenário, ele deve seguir por todo o final de semana. Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, este tempo quente e seca é favorável pela atuação de uma circulação anticiclônica. As chuvas serão de intensidade fraca e moderada devido à combinação de calor e umidade, aliada ao avanço de uma frente fria oceânica, né? A gente vê, com o tempo, está limpo, né? Tem umas nuvens assim, o sol já saindo, já aparecendo, mas vai ser uma sexta-feira quente. Último dia é do mês de março, viu, Antônio Luiz? Vai ser de temperaturas elevadas. Eu fico imaginando, né? Nós vivemos num momento tecnológico do tempo, né? Os fundadores aqui dessa região, imagina como sofreram nessa época do ano, viu? Porque não tinha ar-condicionado, ventilador e tudo mais. Eu acho que era na base do abaná e fazer soprinho, né? Porque, vou te dizer, viu, passar esse calor aqui é daquele jeito. É quente, né? E pra amanhã, Antônio Luiz, sábado, domingo? Amanhã é dia 1º de abril, amanhã é dia da mentira, né? E amanhã, como que fica o tempo aqui em Três Lagos? Hoje amanheceu assim, gente, o sol... Preparou alguma mentira pra amanhã, né? Preparou alguma mentira? Que eu ganhei na mega? Seria boa, né, se fosse verdade, né, Antônio Luiz? Olha, amanhã, tempo de sol, completamente sol, sem nenhuma possibilidade de chuva. Chuva tem 30% de chances no domingo. E deixa eu te dar uma olhadinha aqui em que período aqui que pode ter... Então, amanhã não tem previsão de chuva, então, sábado. Amanhã nenhuma previsão de chuva. Olha, amanhã vai estar bom pra pescar, hein? Um pouquinho de chuva no finalzinho da tarde de domingo. De domingo, é? Bem pouquinho mesmo. Então, o final de semana vai ser de calor e sol aqui. Para aproveitar, pra quem gosta de pescar. É, né? Foi o meu caso, né? Vai estar especial. Vai estar um dia perfeito. Eita, nós, hein? Que maravilha, gente. Então, essa é a previsão do tempo, né? Para esta sexta-feira, para o final de semana. Para você que gosta do calorão, se prepara, viu? Porque vai ser mais um final de semana muito quente. Agora são 6 horas e 41 minutos. 6 e 41. Nós vamos agora de informações do setor policial. Vamos ao vivo agora com o Albert Silva, que chega trazendo as primeiras notícias da polícia. Porque, gente, infelizmente, os golpistas continuam aplicando os mais variados tipos de golpes. E gente continua perdendo dinheiro. Desta vez, uma mulher perdeu dinheiro aqui em Três Lagoas. Mais dinheiro perdido. Albert Silva, fala pra gente sobre esse golpe desta vez. Bom dia pra você. Oi, Ana. Bom dia. E perdeu muito dinheiro, viu? Bom dia pra você. Bom dia pro Antônio Luiz. Bom dia pra toda a nossa audiência. Pois é, uma mulher de 50 anos, ela procurou a Terceira Delegacia de Polícia Civil pra registrar aí um boletim de ocorrência. Porque ela foi verificar o aplicativo de banco dela, né? E ela percebeu que tinha três empréstimos, Ana Cristina. Sendo os valores... Olha só os valores, ó. 2.355, 7.523 e 11.850 reais. E além de todas essas transferências, tinha também aí transferências em valores menores aí pra diversas contas, né? Pra pessoas físicas. Ela disse que não recebeu nenhuma ligação, mas que tinha uma mensagem no celular dela que estariam avisando aí que estavam tentando entrar em sua conta. E que se ela não apertasse naquele link, a conta dela seria bloqueada. Portanto, né? A polícia vai seguir investigando pra ver o que realmente aí aconteceu. O nome dessas pessoas físicas que fizeram, né? Que esse depósito foi pra essas pessoas físicas também vão ser aí investigados. Mas o que impressiona, Ana, são os valores, né? 2.000, 7.000, 11.850 reais. Portanto, muito cuidado, muito cuidado mesmo com mensagens. Mensagens SMS, mensagens aí no WhatsApp, pedindo pra informar, número de PIN. Tem que tomar muito cuidado porque as pessoas aí estão vacilando, né? Não tomando os devidos cuidados e estão tomando aí muitos prejuízos com esses golpes que vêm acontecendo com muita frequência aqui em Três Lagoas, né, Cristina? Exatamente, Albert Silva. Infelizmente, né? Mas, pois é, não foi só essa ocorrência não, né, Albert? Foragido da justiça foi capturado pela polícia aqui em Três Lagoas também? Exatamente. O trabalho da polícia, né, Ana Cristina? Polícia trabalhando, tirando aí esse pessoal aí em circulação, tem que pagar, né? Se tá devendo pra justiça, tem que pagar. Olha, a guarnição da Força Tática durante rondas no bairro Jardim Flamboiã aqui em Três Lagoas, mais especificamente na rua Osmar Tacito de Lima, visualizou aí três indivíduos em frente a uma residência. E aí, ao perceber aí a aproximação da viatura, eles tentaram correr, mas a polícia acabou alcançando e aí fazendo, né, aquela abordagem nesses três indivíduos aí. Durante consulta no sistema policial, quando tem essa abordagem, eles fazem uma consulta, Ana. E durante a consulta aí, foi constatada a existência de um mandado de prisão em desfavor aí a um homem de 52 anos que estava acompanhado aí, né, desses meninos aí. Esse homem aí, esse mandado de prisão aí, foi expedido pela segunda vara criminal aqui de Três Lagoas, portanto, ele ficou à disposição da justiça. E aí, Ana, por volta do meio-dia, ontem, durante o policiamento no bairro Jardim Progresso, ali nas proximidades da rua Pedro Arantes, a guarnição policial recapturou um indivíduo de 27 anos, também evadido do sistema prisional, com o mandado de prisão em aberto. Portanto, ambos foram entregues à autoridade policial e ficaram aí à disposição da justiça. Está aí o belíssimo trabalho da polícia, tirando aí esse pessoal de circulação, porque está devendo, tem que pagar para a justiça para depois voltar aí a conviver em sociedade com nós, né, Ana Cristina? Com certeza, Albert, e constantemente a polícia tem feito aí, né, a prisão desses foragidos da justiça. Obrigada pela tua participação, já já você volta com mais informações direto das ruas da cidade, seis horas e quarenta e seis minutos, seis e quarenta e seis. E olha só, gente, na próxima semana tem feriado, né, na verdade, agora no próximo mês, em abril, teremos dois feriados nacionais, né, já no dia primeiro de maio, mais um feriado, mas está bom para feriado, para quem gosta de feriado. E é bom, né, Antônio Luiz, para quem pode, né, para quem pode, Edom. É, para nós, nada menos. Não, não tem jeito, né? Aí tem as suas exceções, né? Mas olha só, gente, a Prefeitura de Três Lagoas e o Governo do Estado decretaram ponto facultativo na próxima quinta-feira, véspera da sexta-feira santa, que é um feriado nacional, dia 7 de abril. Em razão disso, as repartições públicas ficarão fechadas na quinta e sexta-feira da próxima semana. E o comércio de Três Lagoas, como será o funcionamento? Eu conversei com o presidente do Sindicato do Comércio Varejista, o Sueide Silva Torres, que fala como será o funcionamento do comércio na próxima semana. Nessa Páscoa, o horário será bem simples, o feriado só na sexta-feira, de segunda a quinta nós vamos trabalhar normalmente, no sábado também normalmente, mas aquelas empresas que queiram trabalhar na sexta-feira santa poderão trabalhar, as que têm empregado precisam fazer o acordo excepcional com os empregados, protocolado nos dois sindicatos, né? E normalmente vamos tentar vender bastante chocolate, vender bastante presentes, e esperar que seja realmente uma Páscoa maravilhosa, né? Não vamos esquecer o lado espiritual, né? Cada um na sua religião, comemorar a Páscoa, né? E que o comércio também tenha o seu resultado positivo, é o que nós esperamos, visto que a nossa pesquisa deu quase 20% a mais de venda do que o ano passado, isso reflete aquela tendência de melhora, né? Da atividade comercial, e nós esperamos que realmente isso aconteça. E estamos trabalhando para isso. Sueide, a Prefeitura, ela fecha e o governo do Estado também já decretaram ponto facultativo na quinta. Isso ajuda, prejudica o comércio, melhora o movimento? Como que vocês analisam as repartições públicas fechadas? Bom, na realidade, o que atrapalha bastante, quando se tem um ponto facultativo, é quando os bancos fecham, né? Embora hoje, a maioria de nós utilizamos os caixas eletrônicos e tal, né? Mas os bancos abertos, eles são um grande incentivo à atividade econômica. A Prefeitura, quando fecha os órgãos públicos, as autarquias, eles propiciam aos seus funcionários que tenham a liberdade de sair, para fazer as suas compras, enfim, para comemorar a Páscoa com um pouquinho de antecedência. Nós esperamos que isso seja dessa forma, né? Que as pessoas consigam ter esse tempo livre para visitar o comércio e comprar aquilo que eles desejam e precisam. A Páscoa é uma data boa para o comércio? É uma data que é bem significativa. Nós vendemos razoavelmente bem, principalmente no segmento de alimentos, né? Porque as pessoas comemoram nas suas casas, nas suas residências, né? E fazem a confraternização. E realmente consegue se vender alguma coisa, sim. E nós estamos notando que de alguns anos para cá, essas datas comemorativas, elas têm que ter uma certa ênfase, né? E estão tendo uma importância na atividade econômica, visto que as pessoas estão comemorando mais, né? Estão visitando mais as pessoas. E aproveitam também o feriado, como você disse, né? A Prefeitura colocou o ponto facultativo na quinta e na sexta. Então, quinta, sexta, sábado e domingo, né? As pessoas podem viajar, visitar seus parentes e isso tudo gera consumo e gera gastos. Então, quando gera gastos, automaticamente alguma coisa se compra, alguma coisa se vende. Isso é muito importante para a nossa atividade comercial. Exatamente, é verdade, né? Semana que vem aí vem o período da Páscoa, um período que ajuda bastante o comércio, né? Principalmente do segmento de consumo de alimentos, né? Por conta da Sexta-feira Santa, muita gente tem o hábito aí de fazer, né? Uma comida diferente. E aí logo vem a Páscoa também, aumenta o consumo de chocolate. Isso tudo ajuda o comércio. Então, na próxima semana, gente, o comércio funciona normalmente na quinta-feira. Sexta-feira, dia 7, o comércio fica fechado. É um feriado nacional. E depois, na outra semana, dia 21, também é um feriado nacional. O comércio também fica fechado. Só as repartições públicas que se antecipam, né? Já decretaram ponto facultativo na próxima quinta-feira. Então, o expediente nas repartições públicas na semana que vem será curto, né? Será de segunda à quarta-feira. Porque quinta e sexta, as repartições públicas estarão fechadas. E o comércio fecha só na sexta-feira. 6h51, 6h51min. E o pagamento já com o novo reajuste salarial do quadro dos servidores administrativo da Prefeitura de Três Lagoas será efetuado amanhã, dia 1º, de acordo com a Secretaria Municipal de Administração. Nesta semana, a Câmara Municipal aprovou o projeto que concede reajuste aos servidores, que autoriza o Poder Executivo conceder a revisão geral anual do percentual de 5,79% ao quadro de servidores efetivos e comissionados da Prefeitura a partir de março, válido já para a folha salarial de abril. Além do reajuste salarial, a administração municipal também concedeu reequilíbrio de 21,74% no cartão do Vale Alimentação para todos os servidores que já recebem o benefício. Então, gente, servidores da Prefeitura já vão receber agora em abril com o reajuste salarial, né? Tanto do cartão alimentação, que foi de 21,74%, quanto do reajuste no salário, que foi de 5,79%, e amanhã o salário já estará depositado na conta dos servidores. Boa notícia para os servidores públicos de Três Lagoas. 6,52 agora, 6 horas e 52 minutos. Gente, ontem, hein? Uma anta andando pelas ruas da cidade, Antônio Luiz, mas anta de verdade, viu? É verdade. Tem muita anta na cidade, mas essa aqui é de verdade. Essa pertence à nossa fauna, né? É, é um animal silvestre mesmo, viu? Pois é, gente. Na manhã de ontem, então, os moradores do bairro Interlagos receberam uma visita inusitada. Um filhote de anta foi visto perambulando pelas ruas da cidade. Ainda não se sabe ao certo aí de onde veio esse filhote, de onde ele teria saído. Acredita que se devido à localidade do bairro, ali com as lagoas, né? Pode ser que esse animal está sempre por ali. A Polícia Militar Ambiental, ela foi acionada e encaminhou o animal para uma propriedade rural. Olha que linda essa anta, né? Muito bonita, hein? Para quem está pela TVC e pelas redes sociais, nós estamos vendo imagens, então, de uma anta, um filhote de anta, gente. Puxa, um filhote desse tamanho, hein, Ana? É, enfim, grande, né, Antônio Luiz? Mas é bonitinho, né? Que gracinha, gente. Dá para levar para casa? Dá vontade? Puxa, dá vontade. Vai, não pode. É crime, viu? É animal silvestre, é crime. E estava andando, gente, pelas ruas de Três Lagoas. Já pensou? Que gracinha, né, Santo? A gente fala assim que bonito e tal, isso chama a atenção da cidade, mas a gente vê o quanto que Três Lagoas, essa região nossa, está desmatada, né? O quanto de animais silvestres que estão vindo para o perímetro urbano. Isso tudo é sinal que está faltando o alimento na zona rural, né? Que é o local, o habitat natural desses animais. Tanto de eucalipto que tem plantado aqui na nossa região, isso tem feito com que os animais procurem alimentos em outras áreas e acabam vindo para a cidade. A gente já mostrou aí quantas aves, tucanos, araras, aqui em Três Lagoas, né? Passaram a habitar aqui no perímetro urbano, em busca de alimentos, estão aí nos coqueiros espalhados pela cidade. E agora a anta. A capivara é comum, a gente vê aí nas lagoas, agora a anta não é comum, né, Antônio Luiz? Anta é a primeira vez, é verdade. É a primeira vez que eu vejo uma tamanduá, a gente vê constantemente também na cidade, agora a anta. O jacaré. É, jacaré, é normal aí nas lagoas, as capivaras. Tamanduá, volta e meia, está na área do quartel do exército, no alto da Boa Vista, agora a anta. É a primeira vez. É a primeira vez. Anta é verdade, tá? É, anta mesmo, viu, gente? A anta é animal mesmo, anta é animal. Não, é, andando no trânsito de três lagoas é a primeira vez que a gente vê, né, Antônio Luiz? E é bonito, viu, é bonito a gente saber que está cercado com essa fauna tão diversa aqui. Só que, como a Ana estava dizendo, tem que cuidar desses animais, né, tem que ter um cuidado com esses animais e cuidar deles também. É porque não é o habitagem dele a área urbana, né, está aí no meio do trânsito, convivendo com carros, com pessoas, imagina o desespero dessa anta, né? Fica procurando o lugar dela, o filhote. Então, a gente vê que essas empresas de celulose também precisam se atentar para isso. A gente sabe que as empresas de celulose, elas têm um trabalho, um projeto voltado para isso, para a fauna, para a flora. Mas a gente sabe que, mesmo assim, está ocupando o espaço delas, né? Está ocupando. Algo mais precisa ser feito, viu, porque é porque desses animais vindo para o perímetro urbano assim, né? Com tanta facilidade. Um projeto que cuide delas, não só em seu habitat natural, mas prevendo também já essas situações como estão acontecendo, que tenha também um cuidado para quando elas aparecerem aqui em território urbano também. Exatamente. E a gente lembra do CRAS, né? Que é um centro que começou a ser construído para a reabilitação desses animais, quando necessário, quando são acidentados, quando estão machucados. Esse centro começou a ser construído ao lado da PMA e até hoje não saiu para estar lá a obra parada, paralisada lá, né? E precisa, gente. Olha o tanto de animais silvestres aqui no perímetro urbano, hein? Até hoje o Imaçu não concluiu essa obra. Não se sabe o porquê. Seis e cinquenta e seis agora, seis horas e cinquenta e seis minutos. A gente fala agora a respeito do PROCON, que realizou uma pesquisa, gente, em relação ao preço do botijão de gás e também do galão de água, tá? Para ajudar o consumidor treslagoense na hora de economizar, o Programa Municipal de Defesa do Consumidor, o PROCON, realizou a pesquisa de preços atualizando o valor cobrado sobre o gás de cozinha de 13 quilos e também em relação ao galão de 20 litros de água mineral. No dia 29 deste mês, os fiscais consultaram 18 estabelecimentos para verificar o valor que estão sendo vendidos estes itens. Conforme a pesquisa, o gás de cozinha está custando entre 110 e 120 reais com retirada no local. Para entregar, o consumidor poderá desembolsar de 5 a 15 reais a mais no botijão. Para as compras aí com cartão de crédito, alguns estabelecimentos incluem taxas. Já o galão de água mineral, há uma variação aí de 8 reais e 15 reais, independente de marca, para retirar na loja. A entrega, ela pode ter acréscimo de até 15 reais entre um depósito e outro. 6h57 agora, 6h57min. E ontem, gente, quinta-feira, o Comitê Municipal de Mobilização de Combate ao Aedes aegypti se reuniu aí novamente para decidir algumas ações para redução dos casos de dengue em Três Lagoas. A gente tem falado bastante sobre essa situação. Três Lagoas vive uma epidemia de dengue, muitos casos registrados, mais de mil casos confirmados somente neste ano. Infelizmente, três pessoas já morreram por conta da dengue e o Comitê está se reunindo para debater esses assuntos. O Israel Espíndola, ele tem mais informações para a gente sobre essas ações e esta reunião do Comitê. E diante deste cenário de epidemia que Três Lagoas está vivendo da dengue, com três mortes registradas, que o Comitê realiza a sua terceira reunião para mobilizar o enfrentamento ao mosquito Aedes aegypti. Sobre este assunto, eu converso com a Geórgia Medeiros, que é presidente do Comitê. Geórgia, Três Lagoas está vivendo realmente aí um cenário bem crítico. Sim, exatamente. Temos já casos positivos, totalizando 1.147 casos no município. Tivemos notificação de 3.404 casos, alguns ainda aguardando resultados. E é uma situação bastante preocupante. Por isso, é necessário que a população participe das reuniões do Comitê, que elas são realizadas mensalmente, para que se possa criar estratégias e ações na prevenção ao combate do Aedes aegypti. Essas reuniões são todas mensais, mês que vem também estaremos realizando. E é importante essa força-tarefa envolvendo toda a população e o setor público. Agora, Geórgia, essas estratégias que são discutidas, a gente vê, inclusive, vários setores da saúde, da prefeitura, nas ruas, mas precisa também da colaboração da população. Correto. Além das ações que já são de rotina de prevenção ao Aedes aegypti, realizada pelo setor público, é muito importante que a população participe nesse trabalho também, olhando os seus quintais, os terrenos baldios, quem são os proprietários desses terrenos, precisam estar mantendo limpo. Principalmente, isso já é uma coisa normal, mas principalmente agora que estamos nesse cenário de epidemia. E, como o senhor mesmo já falou, com óbitos. Então, se cada um deixar um pouquinho do seu tempo para destinar a limpeza do seu quintal, a não deixar focos geradores de mosquito, isso vai contribuir 90% para acabar com o ciclo do Aedes aegypti. O que temos que pensar agora é eliminar os focos criadouros do mosquito. Não deixar que esses focos permaneçam e mosquitos continuem a crescer e contaminando pessoas. A maioria desses focos são encontrados onde? Nas residências. 80% a 89% das vistorias realizadas pelo setor de endemias identifica que as residências são os locais que armazenam os focos geradores. Lógico que outras localidades também podem ter os focos. Comércio, pontos estratégicos, né? Mas, assim, na realidade, a concentração está nas residências. Por isso, o apelo a vocês, população do município de Três Lagoas, vamos combater esse mosquito. Vamos dedicar um tempinho para poder orular nossos quintais, as calhas, antena parabólica. Isso é até um alerta, porque às vezes a gente não olha muito o quintal, mas esquece de olhar a antena parabólica. E, às vezes, aquela tela pode estar sendo um reservatório de água. O ar condicionado precisa estar vendo aquela queda de água. A questão também das geladeiras. Tem algumas geladeiras que elas armazenam água. E, às vezes, a gente, assim, procura muito, assim, o quintal e esquece desses detalhes. Deixar as calhas desentupidas. Outro apelo, não jogar entulho nos bueiros. Nessa época de chuvas, muito entulho no bueiro vai fazer com que eles acabem ficando entupidos. E, também, acaba sendo um reservatório do mosquito do Aedes aegypti, porque a água não escorre corretamente. E, ali, acaba sendo também um criadouro do mosquito devido à matéria orgânica que é jogada neles. Agora, Georgia, diante deste cenário que nós estamos vivendo, qual que é a próxima ação, já que nós estamos vendo aí os agentes de saúde visitando as residências, os militares do exército também estão visitando as residências, ou seja, foi declarada uma guerra ao mosquito Aedes aegypti. Mas, hoje, qual a próxima ação a ser tomada diante deste cenário? Então, após a explanação dos técnicos da Secretaria de Saúde do que está sendo feito na prevenção do setor público, é feito um chamamento para que os membros também aqui presentes possam criar estratégias, elaborar ações para ajudar nesse combate. Agora, Georgia, existe algum bairro específico com maior incidência ou é toda a Três Lagoas? Na verdade, nós estamos encontrando o mosquito Aedes aegypti em todas as localidades da cidade. Por isso que é importante que a população reforce esse combate ao mosquito. Então, não tem assim um bairro específico. Ah, esse aqui é o mais conflitante. Na verdade, fazendo monitoramento, o setor de entomologia, ele faz esse monitoramento na cidade, junto com o setor de endemias, e praticamente todos os bairros estão tendo a presença do mosquito. Tá certo. Obrigado pela sua informação. E lembrando que cinco minutos dedicados a verificar o quintal, a casa, são suficientes para descartar resíduos que possam acumular água, inclusive junto com o foco do mosquito Aedes aegypti. Volto aos estúdios. Obrigada, Israel. Obrigada pela tua participação. Bom, tá aí, né, gente? É importante esse trabalho do comitê e, infelizmente, a situação é bastante crítica em relação à dengue em todo o Mato Grosso do Sul. No Brasil, de um modo geral, tem alguns estados numa situação bastante crítica. Mato Grosso do Sul também e Três Lagoas, aqui no estado, é a cidade com mais casos confirmados da doença. Mais de 1.100 casos confirmados, três mortes registradas por dengue em três meses aqui em Três Lagoas. Gente, então, bora cada um fazer a nossa parte, né? 7, 5, vamos no intervalinho e a gente já volta com mais informações. Apoio Hospital Auxiliadora, 103 anos de cuidado com a vida. AVT Energy, a distribuidora de equipamentos fotovoltaicos que mais cresce no Brasil. Vidrobox, Rua João Carrato 1040 e estoque materiais para construção. Na Capitão Olímpico Mancini, 3.565. RCN Notícias Tu vai continuar gastando sola de sapato por aí? Só anda a pé quem quer Yeah, yeah, yeah A promoção Só anda a pé quem quer do Grupo RCN de Comunicação em parceria com a Gambarato Bike Shop vão sortear seis bicicletas elétricas além de 10 mil reais em dinheiro vivo. Para participar é muito simples. Passe nas empresas participantes. Preencha seu cupom virtual e pronto, já tá concorrendo. Toda sexta-feira tem sorteio de 500 reais e na última sexta-feira do mês, o sorteio de uma bike elétrica. Atenção para as empresas parceiras. Ótica, Bambu Brasil, RWR Multimarcas, Casa de Carnes Bcele, Elétrica 3, RKM Máquinas, Bazan Baterias, ASC Materiais de Construção, New Era. É o Grupo RCN. Yeah, yeah, yeah. Vidro Box. Há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções. Levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado. Produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro. Esquadrias de alumínio. Muxarabe. Pele de vidro. Box para banheiro. Espelhos e muito mais. Rua João Carrato, 1040. Fone 3521 4042. Vidro Box. Para quem leva a qualidade a sério. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522 0454. Venha construir com a gente. Respeito. Dignidade. Equidade. Empoderamento. As políticas públicas são instrumentos fundamentais da conquista dos direitos das mulheres. Ao longo de seus mais de 40 anos, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul realizou centenas de ações e audiências públicas voltadas às mulheres, sancionando 58 importantes leis em nosso Estado. Uma frente parlamentar e uma comissão foram criadas exclusivamente para defender os direitos e combater a violência contra as mulheres. Esta é uma bandeira defendida pelos 24 deputados e deputadas estaduais. E todos os servidores da Casa de Leis de Mato Grosso do Sul, que junto aos órgãos competentes, estão nesta luta ao lado de todas as mulheres. Assembleia Legislativa. A voz das mulheres, uma do vocês. RCN Notícias. Sete horas e nove minutos agora, sete e nove. Daqui a pouquinho a gente já vai conversar ao vivo com o presidente da Câmara Municipal de Três Lagos, doutor Cassiano Maia, já está aqui nos nossos estúdios. Será o nosso entrevistado do dia. Vamos falar de uma audiência muito importante que vai acontecer na próxima semana. A gente vai falar também da visita que o presidente fez em Brasília. Temos novidades aqui para Três Lagos. Daqui a pouco o doutor Cassiano vai passar todos os detalhes, porque é sete e nove. Eu vou ao vivo agora com o Albert Silva, que tem informações para a gente do setor policial. Só que desta vez, né, Albert, ao invés da gente falar de prisão, de tráfico, de coisas ruins, a gente fala de coisa boa na segurança pública, né? Oi, Ana. Bom dia para você, bom dia para toda a nossa audiência. Pois é, os policiais militares que compõem aqui o 2º Batalhão de Polícia Militar receberam um agradecimento da direção da Escola Estadual Dom aqui no Correia, Ana Cristina. E o legal e o tão interessante, né, com essa notícia, é que esse ofício de agradecimento foi enviado pela diretora, a Sandra Caniço Maia, e o diretor Waldir Pereira do Nascimento, onde agradecem, Ana, o atendimento prestado à comunidade escolar, destacando aí, em especial, o reconhecimento ao trabalho desenvolvido pelos policiais, o sargento Guilherme e também o soldado Lucas, né, por desempenharem aí um papel importante no acompanhamento aí dos trabalhos, né, dos estudantes, dentro e fora da unidade escolar, sempre com orientações e ações preventivas, né? Então, a gente fica muito feliz com esse reconhecimento, com esse agradecimento da escola, porque, se tratando, né, desses dois policiais que fazem lá a segurança, que fazem todas as orientações, né, todas as prevenções, os alunos, né, e também os funcionários devem gostar muito desses dois policiais, um trabalho bem feito, um trabalho de orientação, um trabalho, assim, né, que é difícil hoje você falar com um jovem, e aí, quando a gente se trata de uma situação como essa, a gente fica muito feliz, porque esses dois policiais devem ser bem diferenciados, devem conversar, devem orientar, devem ser bem calmos, né, e isso é muito importante pra gente e merece todo esse reconhecimento, os dois aí, o PM Guilherme, né, o sargento Guilherme e também o soldado Lucas, que são aqui de Trasvagoas, parabéns aos dois e parabéns também à escola pelo reconhecimento, Ana Cristina. Exatamente, obrigada, viu, Albert, pela tua participação e parabéns aos policiais. 7h11, agora eu quero agradecer a audiência dos nossos internautas também, todos que estão interagindo com a gente, mandando o seu bom dia, comentando os assuntos que estamos abordando, eu quero agradecer a audiência do Matheus de Souza, da Lúcia Rosa, José Andréa da Silva, Luiz Benítez de Alcântara, o Carlos Leandro, Marcel Capiramedi, o Vanderlei Duarte, obrigada, viu, Vanderlei, pela audiência, a Nelma Santos, o Gilson Botaro, Noemi Medeiros, bom dia, lindona, obrigada pelo carinho, a Francinete Lima, na sintonia, Leonora Marques, desejando a todos um final de semana abençoado, a Rosana Batista também na audiência, a Rosana Magalhães, a Rosana, a Rose Moreira, a Vilma Catânia, o Ribamar Leite, muito obrigada, Jailson Benítez também, a vereadora Sayuri Baez, obrigada, viu, vereadora, pela audiência, ela desejando a todos uma ótima sexta-feira, e a vereadora, inclusive, fala sobre essa questão dos animais silvestres, agora em Apol que eu falei do CRAS, né, é um centro de referência para os animais silvestres, que está abandonado, até hoje essa obra não foi concluída ao lado da PMA, e a vereadora Sayuri, ela diz, olha, o centro de reabilitação dos animais silvestres é uma vergonha, o Imaçu usa o dinheiro de todas essas empresas parceiras e simplesmente a obra está abandonada, nem explicação nos passam, né, já fiz ofício, já pedi reunião, já postei nas redes sociais, esse seta seria para atender todos esses animais silvestres atropelados, capturados por maus tratos, a obra já deve estar com 70% pronta, com tantos recursos de ações mitigatórias, o que falta é boa vontade política. Obrigada, viu, vereadora, a gente vai continuar cobrando também a conclusão desse centro de reabilitação para os animais, uma obra tão importante, né, para a cidade, e a gente não entende por que o Imaçu ainda não concluiu esta obra. Margarete Lopes, obrigada pela audiência, a professora Gedalva Tenoro, obrigada pelo carinho a todos vocês, muito obrigada mesmo pela participação, daqui a pouquinho a gente continua interagindo com vocês, mandando mais recadinhos, e fique à vontade para participar com a gente, para mandar o seu bom dia, para comentar os assuntos que estamos abordando, você tem aí o Facebook do JP News, o Facebook da Cultura e da TVC, e tem o nosso WhatsApp, que é o 999840163714. E agora sim a gente conversa ao vivo com o doutor Cassiano Maia, que é o presidente da Câmara Municipal de Três Lagos, a quem a gente cumprimenta, agradece por ter aceito o nosso convite, doutor, bom dia, seja muito bem-vinda ao RCN Notícias. Bom dia, Ana Cristina, bom dia a todos que nos acompanham pelo RCN Notícias, é a gente que fica agradecido e ter a oportunidade de estar aqui batendo um papo, né, amanhã de sexta-feira, e com essa grande audiência que você foi citando nome a nome ali, eu pensei que não ia parar, mas isso é credibilidade também dos estúdios aqui. Parabéns aí a todos vocês. Bom, doutor, antes da gente falar de uma audiência pública importante, que vai acontecer na próxima semana, nesta semana o senhor teve uma agenda bastante cheia em Brasília, o senhor esteve acompanhado do prefeito Ângelo Guerreiro, participando de algumas reuniões, alguns encontros, eu gostaria que o senhor fizesse uma avaliação da ida de vocês à Brasília. É, sem dúvida, foi uma agenda bastante proveitosa, onde o prefeito Ângelo Guerreiro nos convidou a estar participando da Marcha dos Prefeitos à Brasília, um evento que acontece anualmente em Brasília, e que os prefeitos têm ali a oportunidade de adquirir mais conhecimentos, têm a oportunidade de adquirir o melhor entendimento da máquina pública, da gestão pública. É como se fosse, já foi a minha terceira participação, eu vejo isso muito parecido com o Congresso Médico. Nós, médicos, precisamos de tempo em tempo estar atualizando seus conhecimentos, e essa Marcha dos Prefeitos funciona dessa maneira, onde você tem várias palestras, onde você tem vários tipos de assuntos a serem abordados, desde, como vocês devem ter acompanhado, a nova lei de licitação, que ali estava para ser a partir de agora, de 1º de abril, mas a maioria dos municípios ainda não conseguia colocar em prática a nova lei. Nosso município já estava pronto, mas os municípios, num todo, ganharam mais um prazo de um ano para se acomodar a tudo isso. Então, é um evento muito importante, onde a gente consegue aprender e trazer para os nossos municípios. Bom, mas além dessa Marcha Brasília, vocês também estiveram nos ministérios, na Infraero, inclusive, discutindo a questão da possibilidade de investimentos para o aeroporto de Três Lagoas? Sem dúvida. Nós estivemos em alguns ministérios, entre eles o Ministério do Planejamento, da nossa ex-prefeita, nossa querida Simone Tebit, onde realmente lá ela nos atendeu, atendeu a todos os prefeitos, uma abordagem muito ampla da reforma tributária, tentando explicar o impacto da reforma tributária ao nosso estado do Mato Grosso do Sul, mas também a gente ali tentando entender o que pode impactar no nosso município. Precisa ter aí um entendimento de todos os gestores públicos, que agora não é hora de pensar no seu umbigo, realmente nós temos que ter esse entendimento global para poder estar pensando no maior, no Brasil, para que a gente consiga depois retomar o crescimento do Brasil. E é com esse intuito que ela colocou, e eu tenho certeza que o Congresso Nacional, juntamente com a ministra e toda a equipe da economia brasileira, vai realmente propor uma reforma justa, uma reforma que a gente consiga fazer o nosso país crescer, o nosso estado crescer, e que Três Lagoas tenha o menor impacto possível. Tivemos a oportunidade de marcar uma agenda muito importante na Infraero, a gente vem conversando com o prefeito Ângelo Guerreiro, e ele, desde o começo desse ano, desse mandato dele, ele coloca o turismo como um dos pilares de frente nesse segundo mandato, e realmente para você ter um bom investimento no turismo, é importante, além de uma rede hoteleira, é importante o nosso aeroporto. E realmente foi com esse intuito que nós marcamos essa agenda, a Infraero tentou ter todo o entendimento, nós conseguimos agendar uma visita técnica para que eles venham a Três Lagoas, já no próximo mês, fazer uma abordagem de um todo das necessidades, das demandas do nosso aeroporto, para que a gente consiga realmente evoluir e atender melhor a população do nosso município. Pois é, a gente viu que vocês estiveram ali com deputados também, senadores, e isso é importante, também com a ministra Simone, conforme o senhor colocou, é isso que a gente fala, da importância de Três Lagoas ter representantes em Brasília, enfim, quando não tem seus representantes, tem os políticos que vocês são aliados, para ajudar, porque a gente sabe que é, se faz necessário, esse apoio político, essa ajuda para se conseguir emendas, recursos, né? Sem dúvida, nós tivemos a oportunidade de estarmos com praticamente toda a bancada federal, só não estava o nosso senador, né, o senhor Tradi, que por viagem ao Japão, mas estavam os demais senadores, praticamente, estavam sete deputados federais, nesse encontro a gente consegue ter ali um entendimento da representatividade e buscas, como você falou, de investimentos, de olhares para o nosso município, para que a gente possa até coordenar e planejar as emendas, para que as emendas não venham de forma solta, aleatória, né? A gente precisa ter, e o prefeito Ângelo Guerreiro tem isso na sua gestão, um planejamento de demandas, e é com esse suporte que a gente vai trazer para os nossos vereadores da base, para que a gente consiga realmente trazer esses investimentos de forma adequada e proveitosa para o nosso município. E é interessante que, independente de partido político, vocês têm um trânsito bom com todos os deputados, senadores, independente de sigla partidária, isso é interessante, isso tem que ficar para a época de campanha, de eleição depois, tem que ter esse diálogo, né? Sem dúvida, é fundamental, o que importa realmente é o que, como o nosso prefeito Ângelo Guerreiro bem diz, o nosso partido é Três Lagoas, e a gente consegue ir no gabinete do deputado federal Wander Lobé do PT, ser bem atendido, ser proveitosa e trazer investimento para o nosso município, mas também conseguimos ir no gabinete do deputado Rodolfo Nogueira, um deputado de direita, de importante representação para o nosso município também, e ele ali se mostrar muito parceiro do nosso município. Então, é nesse contexto que nós temos que caminhar em Brasília para que a gente consiga realmente colocar Três Lagoas como prioridade. Exato, doutor. Vamos falar agora de uma audiência pública muito importante que vai acontecer na próxima semana, uma audiência que o senhor está promovendo, está encabeçando, que vai discutir a questão da primeira infância, das deficiências na primeira infância. O que levou o senhor a promover essa audiência pública? Como todos sabem, eu tenho como proposta desse meu mandato de vereador realmente fazer um investimento para a primeira infância do nosso município. E, como todos sabem, a primeira infância é regrada pelo plano nacional. E o plano nacional da primeira infância é que coloca todas as diretrizes para as nossas crianças. E é nesse momento que ocorre a principal formação de todos nós. É muito importante esse olhar para a primeira infância. E se você consegue ter um olhar mais aprimorado para as suas crianças, você vai conseguir fazer com que a tua cidade tenha um desenvolvimento e um sucesso muito melhor nessa área. Então, o que a gente se propôs? A gente se propôs a fazer o nosso plano municipal da primeira infância. Como seria isso? Veja, o plano nacional dá as diretrizes gerais. Então, por exemplo, a criança lá de aqui da UANA, você tem um ambiente populacional de mais indígenas. Por exemplo, aqui no nosso caso não temos tanto. Então, nós temos que ter um entendimento que as demandas são um pouco diferentes, que as necessidades são um pouco diferentes. Aqui você tem um outro tipo de necessidade que lá não tem. Então, é através disso que nós, com várias pessoas, pessoas renomadas, pessoas de entendimento de todo o nosso município, desde a Universidade Federal, desde o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, a Procuradoria, Promotoria, Defensoria Pública, toda a gestão do nosso prefeito Ângelo Guerreiro, nós, Câmara Municipal, a gente, com todo esse olhar, estamos ali fazendo o caminhar e o crescente para conseguir construir essas diretrizes. E você, na hora que você se propõe a isso, existe as crianças com deficiência física. Então, nós temos que ouvi-las, nós temos que entender as demandas, as necessidades, como eles vivenciam hoje, o que realmente eles estão precisando e o que realmente eles estão precisando em Três Lagoas. Então, é com esse olhar que nós vamos fazer essa abordagem, agora, dia 5, e eu tenho certeza que, a partir dali, nós vamos conseguir construir para essas crianças um mundo melhor aqui no nosso município. Até para saber a demanda da cidade também, né, doutora? Parte dessas audiências públicas, né? Sim, como eu falo, lá na nossa Câmara, a gente já está com todo o projeto pronto de acessibilidade, isso é importante, acessibilidade para o deficiente visual, para o deficiente que tem alguma deficiência física, isso aí, cada um fazendo o seu papel. Mas, realmente, num todo, o prefeito Ângelo Guerreiro está parceiro disso, a gente precisa que a nossa cidade tenha esse olhar a todos eles, para que a gente faça a inclusão de todos, a participação de todos, e isso é o que temos numa cidade desenvolvida, isso é uma cidade de primeiro mundo, e é assim que a gente tem que acompanhar. Pois é, é tão difícil para quem tem, né, para quem não tem nenhuma deficiência, né, já não é fácil, imagine para quem tem a sua deficiência, precisa olhar para essas pessoas realmente como um todo, iguais, todos são iguais, né, doutor? Nós temos que ter essa empatia de nos colocarmos nos lugares deles, pensar como eles, para que a gente consiga realmente ter essa inclusão de forma amena e que a gente consiga conviver em sociedade de forma igualitária. Quando você coloca a inclusão, a gente tem a questão dos autistas também, amanhã, inclusive, é o dia do autismo, né, e a gente sabe também da batalha que pais, mães enfrentam aí para essa inclusão, né? Uma batalha enorme, amanhã comemora o dia de atenção, digamos assim, melhorar cada vez mais e ter esse olhar às nossas crianças autistas, aos nossos jovens autistas. Nós temos como projeto de lei a Semana do Autismo, referente ao Dia Internacional do Autismo, para que a gente consiga ter esse olhar. Eu tive a preocupação de fazer essa minha audiência pública na Semana do Autismo, para a gente poder ter essa inclusão também e poder estar somando esforços para que a gente construa aí o melhor plano municipal da primeira infância para Três Lagos. Maravilha, gente. Se você se interessou, se você quer participar, quer ter mais conhecimento, colaborar, inclusive, com o plano, dando sugestões, é o momento, é agora. Essa audiência pública vai acontecer na próxima semana, na Câmara Municipal. A partir de que horas, doutor? A partir das 18h30. Das 18h30. É aberto para toda a população, qualquer pessoa pode participar. Doutor, a gente quer agradecer pela tua presença e deixar os microfones abertos para as suas considerações finais. Eu que agradeço. É uma oportunidade da gente realmente estar conversando com a população. A gente precisa da presença da população na nossa Câmara Municipal. Isso é importante. A gente quer receber nessa nossa audiência pública do dia 5. Tenho certeza que juntos a gente vai conseguir somar os esforços e ter resultados muito melhores. Esse é o empenho que um homem público tem que ter para o seu município e é nesse sentido que a gente vai continuar trabalhando. Eu que agradeço. Um excelente final de semana a todos. Meu muito obrigado. Daíde, nós que agradecemos. A gente conversou ao vivo hoje com o doutor Cassiano Maia falando desta audiência pública que acontece na próxima semana. Um evento muito importante. Fica o convite para você que está na audiência. 7h26 agora, 7h26min. Vamos para a capital agora, para Campo Grande? Vamos ao vivo agora com a participação do Matheus Adriano que chega com informações para a gente direto da CBN em Campo Grande. Matheus, bom dia para você. E qual é a informação nesta manhã de sexta-feira? Bom dia, Ana. Bom dia a toda a nossa audiência. Hoje eu vim trazer uma notícia boa para finalizar a semana. Porque o programa Nota MS Premiada contemplou 310 ganhadores com a Quina e 2 com a Sena. Os sortudos de Campo Grande e Dourados que acertaram as 6 dezenas vão dividir o prêmio de R$ 100 mil. Já os acertadores da Quina receberão R$ 645 cada. Os consumidores contemplados incluíram o CPF em notas fiscais de compras ao longo do mês de fevereiro. Para saber se foi sorteado basta acessar o portal notamspremiada.ms.gov.br e digitar o CPF. Para receber o prêmio os ganhadores devem realizar um cadastro também pelo portal. Nele devem constar os dados bancários e as informações pessoais corretas. Todo esse procedimento deve ser realizado dentro de um prazo de 90 dias após o 15º dia do sorteio. Caso não seja feito o ganhador perde o direito de receber os valores. Por isso o recomendado é que o consumidor realize o cadastro o mais rápido possível assim que tiver conhecimento do resultado. Mais informações sobre esse assunto estão disponíveis no nosso portal rcn67.com.br Ana? Obrigada Matheus pela tua participação um ótimo dia para vocês na CBN em Campo Grande emissora integrante do grupo RCN de comunicação. Agora são 7 horas e 28 minutos 7h28 e a laqueadura gente é um método contraceptivo com mais de 99% de eficácia e agora o Senado aprovou um projeto de lei em que as mulheres não precisam mais da autorização do parceiro para realizar esse procedimento. Vamos acompanhar um pouco mais sobre este assunto na reportagem da Beatriz Benedetti. O plenário aprovou o projeto de lei que reduz de 25 para 21 anos a idade para a realização de laqueadura ou vasectomia sem a necessidade de autorização do parceiro. O projeto agora segue para sanção presidencial. Nós fomos até as ruas de Três Lagoas saber o que as mulheres pensam sobre esse novo projeto. Eu acho que facilitou a vida da mulher é bem melhor ajuda tem várias mães hoje em dia que precisava era muito burocrático hoje em dia está mais fácil eu concordo. É melhor porque eles não vão ter filho é a gente que vai ter a gente que vai se virar para cuidar eles não então é melhor. A laqueadura é um método contraceptivo com eficácia maior que 99% sendo assim a forma mais segura de evitar a gravidez. Vanka Viola é ginecologista e explica como é feito esse procedimento. A laqueadura ela tem ela consiste na obstrução das trompas na retirada parcial ou por amarração das trompas e ela pode ser feita via vaginal via videolaparoscópica via laparoscópica umbilical ou em região do abdômen inferior são todas as técnicas que você pode ter acesso às trompas e fazer o procedimento que consiste na ligadura das trompas. A laqueadura como toda cirurgia pode ter complicações mas com um procedimento bem orientado essas chances diminuem expressivamente a mulher que deseja realizá-la deve ser orientada para os outros métodos contraceptivos disponíveis para que assim possa tomar uma decisão consciente sobre a cirurgia o ginecologista informa que a mulher que escolha realizar o procedimento após uma cesárea deve assinar um termo de consentimento 60 dias antes de realizar o procedimento é obrigatório que tenha sido realizado o termo de consentimento livre e esclarecido é onde é explicado para o paciente todas as complicações todas as possibilidades de certo ou errado é realizada a orientação que essa mulher tenha acesso aos LARCs aos anticoncepcionais os LARCs são o DIU o Implanon são outros métodos com grande eficácia mas são reversíveis e a mulher fica ciente disso então ela passa ainda com o psicólogo ela tem esses 60 dias antes do parto para poder resolver isso com o novo projeto de lei que acaba com a autorização obrigatória do marido para realizar este procedimento as mulheres ganham mais autonomia para tomar essa decisão sozinhas e quem explica essa questão é a Mariana Esteves ela é professora de história pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e destaca a importância da mulher ter o poder de escolha sobre esse procedimento a laqueadura nesse sentido ela vai atuar num tema muito específico que é da reprodução humana e as mulheres são mães quando querem ou quando não querem mas são as mulheres que são mães isso por muito tempo a partir da idade moderna do advento da modernidade por muito tempo foi retirado da mulher qualquer opção de escolha de autonomia era criminalizado no início da era moderna uma mulher que cuidasse da sua questão da maternidade do número de filhos que ela quisesse ter ou que ela não quisesse ter o Estado na idade moderna ganha um interesse novo sobre o útero das mulheres o útero das mulheres vai ser reprodutor da classe trabalhadora então as mulheres perdem totalmente a sua autonomia em relação ao seu útero aí com o passar dos anos foi naturalizado para esse grupo de pessoas que é metade da população que esse é um destino inexorável delas que elas nasceram para ser mães que elas tem que ser mães de vários filhos ou em fase de crise de menos filhos quer dizer nunca é uma escolha da mulher a professora ainda ressalta o motivo que faz com que essa questão ultrapasse a intimidade do casal e se torne também objeto social os relacionamentos hoje são relacionamentos que podem ser desfeitos depois do divórcio e tudo mais então está implícito que um relacionamento que as decisões não são feitas pelos dois e por um só pode ter um desequilíbrio ela pode acabar então essa decisão política ela não poderia ser pautada numa coisa tão já uma falsa polêmica já definida quer dizer os casais são livres para decidirem junto às coisas então se os casais fazem ou não fazem isso isso é de foro íntimo isso está no foro íntimo agora essa questão da maternidade da natalidade obviamente tem intercorrências mais sobre as mulheres porque as mulheres são as mães e estatisticamente as mulheres são chefes de famílias mães solos e muito é muito mais é mais comum você ver mulheres mães solos do que pais solos então as mulheres precisam ter um empoderamento sobre essa decisão de ter ou não um filho de forma muito mais profunda e madura do que o médico ficar definindo se o marido concordou se não concordou é o corpo da mulher o primeiro a sofrer esse impacto e é a vida também da mulher agora são sete horas e trinta e quatro minutos sete trinta e quatro vamos no intervalinho e a gente já volta com mais informações apoio hospital auxiliadora cento e três anos de cuidado com a vida AVT Energy a distribuidora de equipamentos fotovoltaicos que mais cresce no Brasil vidro box rua João Carrato mil e quarenta e estoque materiais para construção na Capitão Olímpio Mancini três mil quinhentos e sessenta e cinco RCN Notícias Tu vai continuar gastando sola de sapato por aí? Só anda a pé quem quer Yeah, yeah, yeah A promoção Só anda a pé quem quer do grupo RCN de comunicação em parceria com a Gambarato Bike Shop vão sortear seis bicicletas elétricas além de dez mil reais em dinheiro vivo para participar é muito simples passe nas empresas participantes preencha seu cupom virtual e pronto já está concorrendo Toda sexta-feira tem sorteio de quinhentos reais e na última sexta-feira do mês o sorteio de uma bike elétrica Atenção para as empresas parceiras Ótica Santa Tereza Instituto Pistori Três Irmãs Salgados Sete Farma Depósito de Gás Avenida Migas Marmitaria Stop Car Forte Frios Panorama Materiais de Construção Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma Construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas Estoque Materiais de Construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Fone 3522 0454 Venha construir com a gente Há mais de cinco anos no mercado a GFX é uma empresa consolidada sendo especialista na fabricação sob medida de caixas d'água e reservatórios metálicos desde o projeto até a instalação com profissionais altamente capacitados e rigorosos padrões a GFX Reservatórios preza sempre pela qualidade e durabilidade trabalhando com os melhores fornecedores em insumos e matérias-primas GFX Reservatórios do projeto a instalação compromisso com a qualidade RICN Notícias RICN Notícias 7h36 agora 7h36 minutos e Antônio e Antônio é cada coisa que acontece nos bastidores aqui que eu vou te falar viu a da Parril isso na quinta-feira hoje é sexta hoje que estamos fechando a semana sextou gente olha já que nós estamos falando de alegria eles são responsáveis por levar alegria em um local inusitado no hospital eles são os doutores mais palhaços que tem a missão de entreter com atividades recreativas em ambientes hospitalares proporcionando bem-estar físico psicológico e social aos pacientes internados a reportagem é do Israel Espíndola logo na chegada ao hospital os voluntários se preparam para mais uma sessão de alegria e amor nossa equipe de reportagem acompanhou uma tarde os doutores mais palhaços na ala pediátrica do hospital auxiliadora os palhaços aqui são doutor Shakespeare e Kisara ele é porteiro e ela aposentada e pelo menos duas vezes na semana se transformam nos doutores mais palhaços com o compromisso de levar sorriso e alegria pronto eles começam as visitas aos pacientes logo no início muita palhaçada e música mágica os doutores mais palhaços tem a missão de trazer o sorriso e alegria em situações costumeiramente caracterizadas por dor tristeza e isolamento o primeiro paciente é o Arthur de sete anos ele está em tratamento de uma pneumonia e logo se encanta pelas graças promovidas pelos palhaços sim é muito legal eles trazem alegria para todas as crianças todo mundo o grupo doutores mais palhaços foi formado em 2017 atualmente o grupo conta com 16 voluntários que visitam os hospitais aqui em Três Lagos levando alegria na ala pediátrica o palhaço sempre despertou encantamento quem já viu um bom grupo de palhaços nos hospitais tende a vê-los com muita simpatia afinal podem arrancar um sorriso das crianças que estão em tratamento como explica a doutora Kisara os doutores mais palhaços na realidade é um projeto que ele mistura o arquétipo do médico e do palhaço e vem trazer buscar no paciente a alegria o seu lado são porque a criança quando ela está no hospital ela está aqui presa a um leito não está alegre não está da maneira natural dela e a gente vem buscar exatamente isso essa criança que tem lá dentro que gosta de brincar que gosta de sorrir que gosta de pular e a gente busca isso e quando encontra é uma conexão muito boa que a gente consegue brincar bastante e essa brincadeira tem dado resultado no tratamento dessas crianças elas ficam mais acolhidas e tiram o ambiente hospitalar para o ambiente mais descontraído como explica a enfermeira pediátrica Nívia Martins deixa assim eles mais acolhidos mais contente aqui no setor tira esse ambiente mais hospitalar e traz de volta essa alegria esse ambiente mais acolhedor para eles aqui na unidade isso ajuda na recuperação até no tratamento? sim, muito quando eles passam aqui eles veem a gente eles já ficam até mais suave mais contente do que quando a coisa é mais monótomo então quando eles vêm traz mais alegria para todos quanto até para a gente profissional também que traz uma coisa mais alegre aqui para o ambiente e para quem recebe a visita dos doutores mais palhaço agradece os momentos de alegria afinal o sorriso é o melhor remédio a Nilma avó do Arthur adorou a visita dos palhaços hoje já está mais animadinho ele gostou até ele falou que que leva ele no circo depois que ele sair daqui ele quer ir para o circo então é muito bom e essas visitas fazem bem não só para os pacientes mas para os próprios artistas com certeza porque na realidade muitas pessoas falam vocês vêm trazer alegria na realidade não o palhaço vem buscar vem buscar a criança vem buscar a alegria vem buscar o brincar e não só com a criança e não só com quem está no leito mas o familiar a comunidade do hospital então quando a gente encontra esse sorriso essa conexão a gente sai daqui muito mais feliz com aquela sensação mesmo de alegria é estica é engolir seu corpo é todo mal que bacana parabéns aos envolvidos nesse projeto doutores mais palhaço que levam alegria para os pacientes nos hospitais aqui de Três Lagoas sete e quarenta e dois agora sete horas e quarenta e dois minutos gente você já está preparada para o dia primeiro de abril pois é o famoso dia da mentira viu tem muita gente já pensando em uma mentira para contar amanhã neste sábado e enganar os seus amigos a Beatriz Benedetti ela foi até as ruas da cidade para descobrir o que os Três Lagoenses acham aí desta data vamos acompanhar a reportagem olha eu vim aqui para informar que o plantão deste final de semana é da Ana Cristina viu Ana é brincadeira não é não é que eu já entrei no clima de primeiro de abril que é neste sábado mas fica tranquila Ana esse plantão não é seu você pode descansar viu mas eu estou aqui na praça de Três Lagoas para saber o que os Três Lagoenses estão planejando para esse primeiro de abril se eles vão enganar alguém do trabalho algum familiar a esposa ou então se eles já caíram em alguma mentira nos anos anteriores então vem comigo e fica de olho no dia da mentira sim eu não costumo mentir não mas no dia da mentira como é um dia próprio para isso a gente sempre costuma passar o colega para trás e quem são as vítimas dessa sua mentira? geralmente são colegas do trabalho na família mesmo é um dia que é favorável mas é só nesse dia mesmo eu não costumo mentir não é só nesse dia mesmo mas não é só no dia da mentira afinal quem nunca mentiu que atire a primeira pedra pelo menos é o que diz Gilberto Pereira a mentira a gente não conta só num dia conta em outros dias também agora quem nunca mentiu que atire a primeira pedra a gente sempre faz uma brincadeira com os amigos isso aí faz parte do cotidiano do brasileiro o brasileiro para mentir tem bastante não só no dia da mentira eu acho que todo dia quem não conta uma mentira quem não acorda já contando uma mentira é verdade mas já sim já contei várias mentiras acho que a mentira que a gente espera é aquele dinheiro que nunca entra e tem pessoas que não deixam a data passar em branco o taxista o tio de Nogueira é um exemplo ele conta que todo ano pensa em uma mentirinha para contar já passei muita mentira dia da mentira porque o dia da mentira todo mundo sabe que todo mundo mente e isso é bom para poder fazer o dia passar mais rápido a gente não faz mentira para tomar o dado a gente faz assim alguma mentira só para a pessoa dar risada e ele ainda conta uma história para a gente eu estava lendo uma mensagem aqui no celular o cara apostou um caminhão com uma bola bastante grande ele falou que é uma castanheira lá do Pará daí eu respondi para ele é verdade eu estou aqui na sombra dela aqui em Mato Grosso do Sul então a castanheira é bem grandinha é só avisando que você aí meus familiares colegas de trabalho já fiquem meio espertos porque eu estou pensando numa mentirinha aqui para contar para vocês neste sábado tá e você aí de casa já pensou numa mentirinha para este primeiro de abril e Beatriz Benedetti já pensou Antônio Luiz não Beatriz Benedetti esse final de semana não é meu plantão não tá Bia dia da mentira olha a Bia querendo que dia da dia da diz que é meu plantão esse final de semana ainda bem que é mentira viu Beatriz ainda bem que é mentira mas olha mas não é mentira não é verdade a Bia vai levar para a gente hoje vai antecipar amanhã uns salgadinhos né Bia hoje ela ficou de levar uns salgadinhos aí e tal uns quitudes e não é dia da mentira vou lá para a redação daqui a pouco e você já inventou a sua mentira não eu não minto não né é pronto valeu essa não mente exatamente Antônio Luiz você não mente 7h46 vamos no intervalinho Apoio Hospital Auxiliadora 103 anos de cuidado com a vida AVT Energy a distribuidora de equipamentos fotovoltaicos que mais cresce no Brasil Vidro Box Rua João Carrato 1040 e estoque materiais para construção na Capitão Olímpio Mancini 3565 tu vai continuar gastando sola de sapato por aí a promoção do grupo RCN de comunicação em parceria com a Gambarato Bike Shop vão sortear seis bicicletas elétricas além de 10 mil reais em dinheiro vivo para participar é muito simples passe nas empresas participantes preencha seu cupom virtual e pronto já tá concorrendo toda sexta-feira tem sorteio de 500 reais e na última sexta-feira do mês o sorteio de uma bike elétrica atenção para as empresas parceiras ótica especializada postos BR Nikkei e Paraty Campos Imobiliária Empório do Salgado GM Bife Trilhas da Amazônia Bar e Ferros Pizzeria da Mama Multisoldas é o grupo RCN Yeah, yeah, yeah Vidro Box Há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções levando qualidade beleza e estilo para a sua construção atendimento personalizado produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança guarda corpo em inox ou vidro esquadrias de alumínio muxarabe pele de vidro box para banheiro espelhos e muito mais rua João Carrato 1040 fone 3521 4042 vidrobox para quem leva qualidade a sério construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas estoque materiais de construção avenida capitão olinto mancini 3565 fone 3522 0454 venha construir com a gente respeito dignidade equidade empoderamento as políticas públicas são instrumentos fundamentais na conquista dos direitos das mulheres ao longo de seus mais de 40 anos a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul realizou centenas de ações e audiências públicas voltadas às mulheres sancionando 58 importantes leis em nosso estado uma frente parlamentar e uma comissão foram criadas exclusivamente para defender os direitos e combater a violência contra as mulheres esta é uma bandeira defendida pelos 24 deputados e deputadas estaduais e todos os servidores da Casa de Leis de Mato Grosso do Sul que junto aos órgãos competentes estão nesta luta ao lado de todas as mulheres Assembleia Legislativa A Voz das Mulheres Suma do 26 RCN Notícias 7h50 agora 7h50 7h50 Vamos novamente com o Albert Silva vamos saber agora das oportunidades de emprego para esta sexta-feira na Casa do Trabalhador Oi Albert como que a gente encerra o mês de março em relação às oportunidades de emprego e a semana também Oi Ana com 32 oportunidades para você que está fora do mercado de trabalho na Casa do Trabalhador aqui em Traslagoas como ajudante de açougueiro são duas vagas ajudante de obras atendente de balcão atendente de padaria auxiliar de almoxarifado auxiliar de confeiteiro auxiliar operacional de logística carpinteiro fiscal de loja mecânicos de motor a diesel e motorista carreteiro são 32 oportunidades para você que está fora do mercado de trabalho dá uma passadinha na rua Munir Tomé número 86 no centro aqui em Traslagoas tem um telefone de contato para você tirar suas dúvidas que é o 3929-1938 e funciona de segunda a sexta-feira das 7h às 5h da tarde você pode baixar também o aplicativo MS Contrata Mais você vai ver não só vagas aqui de Traslagoas mas também vagas para todo o estado do Mato Grosso do Sul agendando horário com com hora marcada para você ir à Casa do Trabalhador e ser atendido portanto Ana são 32 oportunidades para você que está fora do mercado de trabalho na Casa do Trabalhador desejo para vocês um bom final de semana na segunda-feira a gente volta tá certo obrigada Albert bom fim de semana para você também para o Ed Carlos nossa equipe externa trazendo as reportagens as informações em direto das ruas da cidade 7h52 gente nesta quinta-feira ontem aconteceu na escola estadual João Magiano Pinto de UMAP uma seletiva dos atletas que irão representar Três Lagoas no campeonato estadual de xadrez o Israel Espíndola esteve por lá e conta pra gente sobre esta competição e no mês de junho acontece o campeonato estadual de xadrez escolar na última quinta-feira aconteceu a seletiva dos atletas aqui em Três Lagoas sobre este assunto eu converso agora com o professor Rodrigo Oliveira quantos alunos se inscreveram aí para esta seletiva nessa seletiva deste ano na categoria de 15 a 17 nós tivemos 31 inscritos e presente hoje aqui 24 são 10 escolas 8 públicas e 2 particulares como é que o senhor vê aí esses atletas aqui de Três Lagoas de várias idades inclusive já participando desses campeonatos justamente do xadrez então foi uma expectativa enorme dessa categoria porque o ano passado não teve essa categoria nos jogos escolares de 15 a 17 e esse ano a Fundesport vai realizar novamente essa etapa estadual etapa estadual e eles estão muito ansiosos e fico feliz porque vários desses atletas já participaram da seletiva de 12 a 14 estão aqui hoje competindo de 15 a 17 agora o estadual reúne alunos de escola de todo o Mato Grosso do Sul e aí realmente é um campeonato difícil esses atletas que irão representar Três Lagoas tem potencial de trazer medalhas e troféus aqui para Três Lagoas? Tem, tem isso aí eu posso falar que tem sim recentemente na categoria Miriam ano passado nós tivemos o nosso campeão o Arthur lá do Jomap que ele ficou em vice-campeão do estado foi para o brasileiro e foi campeão também na série bronze lá e por equipe Três Lagoas ficou em terceiro lugar então foi bem representado como é que funcionou essa seletiva aqui é um mata-mata é por pontuação explica para a gente a seletiva dos jogos escolares de xadrez nós chamamos de torneio suíço cada jogador vai fazer cinco partidas e aquele que fizer o maior número de pontos ele fica em primeiro agora é interessante também que aqui as competições acontecem meninos e meninas não é apenas masculino e feminino não, não no xadrez dá para jogar tranquilamente masculino e feminino junto aí no final que nós vamos fazer classificação geral masculino e geral feminino agora professor já temos nomes já de favoritos que irão representar Três Lagoas tem mas eu fico sou suspeito a falar porque tem tem uns três alunos meus aí dos projetos né que estão nós estamos agora na penúltima rodada e se eu falar eu vou falar que puxei sardinha para um mas eu acredito que quem for independente Três Lagoas estará bem representado tá certo muito obrigado pela informação então tá aí então a seletiva aconteceu aqui na escola estadual João Magiano Pinto e o estadual acontece dia 3 de junho em Campo Grande volta aos estúdios obrigado Israel pois é gente olha e a Ivana Santana Correia da escola Padre João Tomes foi a campeã do feminino e do masculino o campeão foi o Thiago Campos de Oliveira da escola JOMAP né são os campeões do xadrez que vão representar Três Lagoas no estadual parabéns aos dois 7h55 e o Instituto Federal de Três Lagoas a gente realizou um projeto prático em Três Lagoas na verdade prático com três estudantes aí para ajudar no ensino de eletromagnetismo viu e eles foram premiados por esse trabalho na maior feira de ciência do Brasil a reportagem é da Beatriz Benedetti três alunos do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul apresentaram um projeto sobre eletromagnetismo na Febrasse a maior feira de ciências do Brasil e conquistaram a premiação de trabalho destaque de Mato Grosso do Sul o professor e orientador do projeto aqui de Três Lagoas Diogo Ramalho fala sobre essa premiação então Mato Grosso do Sul dentro do setor oeste foi o estado com o maior número de projetos aprovados muitos do IFMS e a gente conseguiu o melhor trabalho aqui do Mato Grosso do Sul que já foi uma grande satisfação por representar bem o nosso estado representar bem a cidade de Três Lagos e o Instituto Federal principalmente o professor explica no que consiste o trabalho que foi realizado a gente desenvolveu um protótipo para auxiliar no ensino de eletromagnetismo que é uma disciplina que é muito importante na parte de eletrotécnica e também na parte de física que está envolvida desde a geração de energia elétrica até o funcionamento de motores elétricos e funcionamento também de outros dispositivos eletrônicos o eletromagnetismo é um ramo da física que tem como objeto de estudo as propriedades magnéticas e elétricas da matéria por ser algo muito abstrato por muitas vezes é difícil que os alunos consigam entender por isso a importância de um projeto que torne a disciplina mais fácil e concreta para mostrar para os alunos como a corrente eletromagnética funciona na prática e quem vai explicar um pouco mais sobre como funciona esse projeto é o estudante Lucas de Souza então Lucas como que funciona esse projeto que vocês executaram aqui no instituto então quando permitimos passagem de corrente para um fio condutor pois é que cobre ele gera um campo magnético então a gente tem um martelo ao qual tem uma chapa de aço esse campo magnético atrai essa chapa no momento que ele atrai essa chapa ele impede o usuário que consiga levantar quando a gente impede essa passagem de corrente você consegue retirar facilmente se torna digno de levantar o martelo do Thor é gente realmente eu adorei esse projeto e quem teve a ideia inicial do projeto foi o aluno Vitor dos Santos em 2020 mas por conta da pandemia não foi possível finalizar a montagem do martelo do Thor agora outros alunos colocaram em prática a ideia inicial um dos estudantes que desenvolveu o projeto Gabriel Nunes destaca a importância de participar da FEBRASI é muito legal ver que um esforço não só nosso como também do nosso colega que iniciou o projeto foi recompensado tipo o sor que a gente conseguiu fazer no projeto foi recompensado é muito legal principalmente num lugar como a USP que aconteceu a maior feira do Brasil a maior feira científica Larissa Barbosa que também faz parte do projeto conta que a intenção é desenvolver outros trabalhos com a instituição sim, a gente pretende desenvolver mais projetos só que agora como graduandos da graduação aqui no IEF inclusive a conquista do prêmio de trabalho destaque de Mato Grosso do Sul é muito significativa tanto para os alunos quanto para a própria instituição e para o orientador do projeto Diogo ressalta como é gratificante fazer parte deste trabalho com os alunos veja a FEBRASI ela é a feira brasileira de engenharia é a maior feira nacional nesse segmento então a gente concorreu ali com 500 trabalhos na verdade foram milhares de trabalhos que foram submetidos inicialmente desses milhares de trabalhos 500 trabalhos foram semifinalistas e desses 500 trabalhos só 200 foram para a etapa presencial então assim participar da etapa presencial ali já foi uma grande vitória e receber esse prêmio destaque foi fechou com chave de ouro ali o projeto e isso eu como orientador fico muito feliz também porque desde 2021 eu acompanho os estudantes eu consegui ver o amadurecimento deles o crescimento eles fizeram aqui o curso técnico eletrotécnico no Instituto Federal participaram dessa feira nacional conseguiram premiação e agora vão continuar estudando aqui com a gente fazendo engenharia de controle automação então é uma grande felicidade como professor e orientador que bacana né parabéns aos alunos e aos professores do Instituto Federal oito horas em ponto só quero deixar registrado aqui o recadinho da dona Derli ela está reclamando gente da situação da estrada na entrada do Arapuale na MS 320 na estrada que dá acesso para o Alto Sucuriú segundo ela a estrada está em péssimas condições que está complicado inclusive para os ônibus e transportam as crianças fazer esse transporte então a gente chama atenção aí da Gessu que é a responsável pela manutenção das estradas na zona rural no caso dessa uma estrada estadual ou da própria prefeitura também enfim da Secretaria de Infraestrutura para que as nossas autoridades possam dar uma olhada para essa estrada das péssimas condições que se encontram as estradas da zona rural segunda-feira a gente fala mais sobre esse caso aqui tá dona Derli obrigada pela sua audiência gente muito obrigada a todos pela sintonia pelo carinho eu desejo para você uma ótima sexta-feira um excelente fim de semana a gente volta na segunda-feira seis e trinta e mais uma edição do RCN Notícias até lá Apoio Hospital Auxiliadora 103 anos de cuidado com a vida AVT Energy a distribuidora de equipamentos fotovoltaicos que mais cresce no Brasil Vidro Box Rua João Carrato 1040 e estoque materiais para construção na Capitão Olímpio Mancini 3565 RCN Notícias Olímpio Mancini aipa Obrigado.